Fala corretor de imóveis, Franklin Deluso falando pra você Mais um vídeo da nossa série de vídeos Hoje eu tô aqui com o Cardo Costa Um grande amigo e parceiro aqui E a gente vai compartilhar um pouquinho Ele na verdade De um resultado de uma campanha que ele fez E a experiência que foi Só pra que você entenda a dimensão Do que de um anúncio De uma simples palavra Que você pode escrever E que essa palavra vai influenciar No teu atendimento Então vamos lá E aí corretor, sou Ricardo Costa Sou corretor de imóveis E o mercado digital ele é fantástico É fantástico que ao mesmo tempo Você começa a ter a sensação De uma responsabilidade brutal na sua mão Quando você começa a entender A dimensão do que você tá fazendo A dimensão do mundo que você tá entrando Eu fiz uma campanha ontem E foi bem interessante que eu usei O seguinte mote, o seguinte gatilho Não perca a oportunidade Ligue pra mim porque eu vou te contar Exatamente o porquê Você não deve perder essa oportunidade E aí a cliente se cadastrou E ligou pra mim E falou assim Olha Ricardo Antes de você começar a explicar Alguma coisa pra mim Me diga logo Por que eu não posso perder essa oportunidade Porque eu tô só esperando você me dizer Pra eu conversar com meu marido Pra gente comprar nosso apartamento E aí eu fiquei Claro que eu entreguei a ela Disse a ela exatamente o porquê Mas sobretudo que ela não teve muito Ela não quis perder muito tempo na conversa Ela foi exatamente Tocada o assunto A primeira frase dela foi exatamente Sobre o meu gatilho mental E eu tive que entregar Que bom que eu tava preparado Que realmente eu tinha algo pra entregar Mas se eu não tivesse Eu estaria em maus lençóis E teria pelo menos um cliente aí Insatisfeito comigo Achando que eu tava fazendo uma campanha Ruim ou algo enganoso Ou algo dessa forma Então se você prometer No seu anúncio No seu post Entregue Porque o cliente Ele está vendo exatamente O que você publicou Beleza? Abraço Deixa eu comentar aqui agora E assim Só pra finalizar O que a gente observa É o seguinte Sempre eu comento Quando a gente vai fazer qualquer campanha Você precisa entregar Alguma coisa Fazer com que Por que o cliente vai se cadastrar? Por que o cliente vai Clicar no teu anúncio E vai digitar Ali o e-mail dele? Então você sempre precisa Entregar algum benefício pra ele E talvez o benefício seja Você colocar Entregar a simulação Ou até mesmo dizer Saiba por que Você não pode Se você não comprar Você vai perder essa oportunidade Certo? Dizer um gatilho Pra que ele entenda Que você tem algo de valor Pra entregar ele E esses gatilhos De entregar Algum benefício Funcionam Mas você precisa Ter a responsabilidade De Colocar esses gatilhos E ter de fato Algo que você consiga Convencer O seu cliente Tá? Então essa é a dica de hoje Eu te vejo amanhã No próximo vídeo Tchau, tchau